Bem-vindos ao canal Top Fachadas. Você já olhou para uma cerca do seu quintal e pensou que ela poderia ser mais do que apenas uma barreira entre você e o mundo exterior? Bem, hoje vamos explorar como transformar sua cerca em uma obra-prima de paisagismo natural. Planejamento e Preparação Antes de começarmos a transformação, é essencial ter um plano. Pense no estilo que você deseja alcançar e os tipos de plantas que prosperarão em seu ambiente. Escolha das plantas certas Ao escolher as plantas para sua cerca, leve em consideração fatores como o clima local, a exposição ao sol e a quantidade de manutenção que você estará disposto a realizar. Plantas trepadeiras como jasmim e hera são ótimas opções para adicionar verdejante à sua cerca. Adição de elementos decorativos Além das plantas, adicione elementos decorativos para poder elevar o visual da sua cerca. Caixas de flores penduradas, lanternas solares e esculturas de jardim são apenas algumas ideias para adicionar interesse visual. Manutenção regular Assim como qualquer jardim, seu paisagismo de cerca exigirá manutenção regular. Certifique-se de podar as plantas conforme necessário, regar regularmente e verificar se há danos à seca. Exemplos inspiradores Para inspirar sua criatividade, aqui estão alguns exemplos impressionantes de paisagismo de cerca ao redor do mundo. Desde designs minimalistas até exuberantes jardins verticais, as possibilidades são infinitas. Então, da próxima vez que você olhar para sua casa, lembre-se de que ela não precisa ser apenas funcional. Com pouco de criatividade e trabalho duro, você pode transformá-la em uma verdadeira obra de arte natural. Sextura no meio E de que você esteja com o redor do mundo. Eram Amém. 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 Amém.